se você tem uma samambaia que tá bonitona mas tá com muita folha amarela se liga nesse vídeo no vídeo de hoje vamos fazer uma poda nessa samambaia fazer aquela manutenção básica que é feito para cada três meses mas Daniel a samambaia tá bonitona precisa vou te falar o porquê ao você virar você vai ver que a samambaia tá cheia de folhinha amarela e isso sim é preciso ser tirado para poder a tua samambaia tá bonitona vamos nessa então pessoal hoje vamos fazer a manutenção nessa samambaia essa americana como eu falei para você americana gold então ela é amarelinha porém quando a gente vir aqui ó a gente tá vendo cheia de folha amarela mas Daniel por que essa samambaia tá cheia de folha amarela gente isso aqui é normal toda samambaia cria essas folha aqui então é hora da gente poder fazer a manutenção nela e você fica aí acompanha a gente aí é um vídeo rápido para poder a gente ter noção de como fazer quando a samambaia fica nessa situação então aqui primeiro tira esses grampinhos vamos tirar o vaso mexe um pouquinho nele tirou esse vaso nunca tinha mexido então ao quando veio do da estufa pessoal com isso aqui gente ó tá bom então é normal você vai pegar uma tesoura pessoal vai tá tirando tudo essa raiz seca viu por essa raiz seca você vai tá tirando para poder essa samambaia tá bonitona lembrando pessoal isso tem que fazer viu eu vou tirando essa raiz seca aqui vou dar pausa já volto com vocês para o vídeo não ficar longo hein então pessoal fiz a limpeza olha só que bacana ficou isso sim é a limpeza geral que a gente faz lembrando gente quando eu vou tirar esse prático aqui eu vou até tirar esse aqui que vem nas indústrias quando eles faz a muda da samambaia ficou limpinha agora vamos recolocar no lugar dela encaixar direitinho olha só tá top agora é só colocar a vitamina nela e pronto correr para o abraço que essa samambaia tá top agora aproveita segue essa página para mais dicas